Oi! Voltei pra falar mais um pouquinho sobre o Kindle porque como eu falei nos vídeos anteriores é um assunto que não se esgota, sempre surgem novas dúvidas e novos questionamentos então eu resolvi fazer um vídeo rapidinho só pra dar 3 dicas de como converter qualquer arquivo de ebook para o formato lido pelo Kindle porque assim é uma maneira de você não ficar refém da Amazon só poder comprar ebooks de lá convertendo com as 3 dicas que eu vou passar nesse vídeo você pode comprar seus ebooks em qualquer outra livraria virtual como a Saraiva, Livraria Cultura e também pode baixar arquivos gratuitamente na internet de maneira bem fácil você vai baixar qualquer arquivo e converter para o formato para poder ler no Kindle vou só fazer um adendo no segundo vídeo dessa série sobre o Kindle que eu fiz eu comentei que o Kindle 4 era touchscreen e me corrigiram nos comentários eu estava enganada, o Kindle 4 comercializado aqui no Brasil nos kiosques da Amazon e no Ponto Frio ele não é touch, ele tem botãozinho a única diferença dele para o meu Kindle é que o meu tem teclado e o Kindle 4 não tem mas ele não tem touchscreen então desculpa pela falha, o único que tem touchscreen que é vendido aqui no Brasil é mesmo o Paperwhite o Kindle 4 não é touch vamos começar a falar sobre como converter ebooks a Amazon meio que te faz de refém então você não pode ler o formato mais popular de ebooks que é o ePub, que é o que o Kobo lê e que o iPad lê e etc é o formato mais comum de se encontrar em ebook é o que você compra nas livrarias virtuais aqui no Brasil mas esse formato não é aceito pelo Kindle então hoje eu vou ensinar a converter não só arquivos ePub como também doc, pdf, qualquer formato de arquivo de texto para o formato mob, que é o que o Kindle lê perfeitamente então eu vou dar 3 dicas a primeira dela é utilizar o programinha chamado Calibre o Calibre é um programa muito fácil de usar você baixa gratuitamente na internet e instala e assim que você conectar o seu Kindle pelo USB e abrir o programa ele vai reconhecer o device e vai se conectar e a partir daí você pode montar a sua biblioteca você pode adicionar os arquivos na sua biblioteca e aí para converter basta clicar com o botão direito em cima do arquivo e mandar converter para mob no caso do Kindle ele vai demorar alguns segundinhos para converter quando aparecer mob do lado do nome do arquivo é sinal que ele já está pronto para ser enviado para o Kindle você vai clicar novamente com o botão direito e executar o comando de enviar para o dispositivo feito isso o arquivo vai na mesma hora para o seu Kindle convertido prontinho para ler como eu já falei anteriormente em outros vídeos há uma quebra no texto ele vai meio truncado ocorre uma perda de qualidade sinceramente eu acho que é um preço muito pequeno a pagar em vista do que a gente está economizando com ebook mas vai de cada um me pediram para fazer um vídeo mostrando como converter livros no calibre passo a passo mas sinceramente baixa porque ele é muito intuitivo ele não é complicado de mexer não tem necessidade seria desperdício do meu tempo e do seu tempo fazer um tutorial de como usar o calibre então acho que dá para perfeitamente a pessoa se virar sozinha porque ele é muito fácil de utilizar a segunda dica é um aplicativo chamado Send to Kindle ele é da própria Amazon então ele está disponível de várias maneiras você pode baixar para o seu computador você pode instalar uma extensão para o Chrome ou para o Firefox e você pode também baixar no seu celular no meu caso eu baixei no meu Android acredito que deva ter para iPhone também então você vai baixar o aplicativo eu tenho a extensão para o Chrome e funciona muito bem e tenho também ele no meu celular que é uma mão na roda para quando eu não estou em casa e a partir daí qualquer ebook que você encontrar na internet você vai poder enviar diretamente para o seu Kindle ou mesmo para o seu celular já convertido só apertar o botãozinho de enviar para o Kindle na hora que você baixa o aplicativo você vai poder escolher você vai poder vincular a sua conta da Amazon então ele vai reconhecer quais os dispositivos que você tem no meu caso eu vinculei o meu Kindle mesmo e também o meu Android então eu consigo enviar arquivos de ebook para o meu celular e do próprio celular eu consigo enviar para o Kindle é bem prático eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar o Send to Kindle lá vai estar disponível todas as versões do Send to Kindle então você pode escolher se quer baixar para o seu computador se quer utilizar uma extensão ao seu navegador se você utiliza o Chrome ou o Firefox e se você quer baixar para o seu celular então é bem prático eu gostei bastante e a terceira dica é algo que não é uma mega novidade mas que eu tenho até uma certa vergonha de admitir em dois anos como usuária do Kindle eu não sabia da existência do e-mail da Amazon é um e-mail da Amazon é um e-mail que você ganha quando você adquire um Kindle e com esse e-mail você pode enviar ebooks diretamente para o seu aparelho que ele já vai convertido e aí eu vou ensinar como você descobre qual é o seu e-mail Kindle estou com o meu Kindle aqui então eu vou em menu e aí em menu vai ter a opção de settings ou configurações ou configurações se eu estiver em português e nas configurações você vai passando as páginas até chegar na opção send to Kindle e-mail e aqui vai estar listado qual é o seu e-mail Kindle que você provavelmente já vai ter ganho assim que comprar e configurar o seu Kindle então é para esse e-mail aqui que você vai enviar os seus e-books então baixou um e-book que esteja em formato .doc ou .pdf ou .ipub ou seja lá o que for você vai anexar esse arquivo do e-book no e-mail e enviar este documento para o e-mail Kindle sendo que no campo de assunto você vai escrever convert convert vou deixar escrito aqui para não ter erro não precisa escrever nada no e-mail basta escrever convert no campo de assunto e enviar este e-mail para o seu e-mail da Amazon e aí assim que você estiver em um ambiente com Wi-Fi o Kindle vai automaticamente baixar esse arquivo que você enviou por e-mail e ele vai aparecer e ele vai aparecer na sua biblioteca então no meu caso esses e-books que estão aqui no topo foram todos convertidos dessa maneira eu baixei o arquivo no meu computador e utilizei o e-mail da Amazon para converter e para enviar automaticamente esses arquivos para o meu Kindle e assim que eu cheguei em casa e ele reconheceu o Wi-Fi ele baixou e pronto muito fácil, muito rápido, não tem que fazer mais nada ele faz o download automaticamente e já coloca os e-books disponíveis aqui para você ler eu ainda não li esses arquivos que eu converti mas eu dei uma folheada e aparentemente não está com nenhum erro o texto não está truncado, não está com nenhum erro absurdo parece que está confortável de ler eu vou testar e conforme for eu falo mais um pouquinho sobre o assunto mas eu adorei saber da existência desse e-mail da Amazon tinha uma funcionalidade muito prática porque assim a gente não fica dependente do calibre hoje em dia eu posso baixar e-book do computador do trabalho que eu não tenho o calibre instalado, por exemplo e eu posso baixar e-book por lá e já automaticamente me auto enviar que quando eu chegar em casa sei que esses arquivos vão estar esperando por mim no meu Kindle então fiquei muito contente de descobrir mais essa ferramenta que a Amazon oferece e está aí um bom, um novo motivo para eu não trocar o meu Kindle por um Kobo jamais porque, sério, é muito prático isso e é muito amor eu sei que não é uma dica mega revolucionária que tem bastante gente que conhecia esse truque mas, assim como eu não sabia, acredito que possa haver mais pessoas que tem o Kindle mas não sabia que dava para fazer isso então, estou aqui compartilhando a informação essas são as três maneiras que eu uso para converter meus e-books eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo se você gostou, por favor, clique em gostei e me ajuda a compartilhar a informação por aí se inscreva no meu canal para acompanhar as atualizações e muito obrigada por me assistir beijinhos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo